Tem a palavra o vereador Nataline. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara e da TV Câmara, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado o mundo inteiro, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós aqui não temos muito o que comemorar. Realmente, para nós, o Dia Mundial do Meio Ambiente não temos o que comemorar. Temos pouca, pouquíssima coisa a comemorar, se tivermos. Tanto em nível de Brasil como em nível da cidade de São Paulo. Em nível de Brasil, nós temos lá um presidente da República e um ministro do Meio Ambiente, que são seres humanos predadores ambientais. O governo brasileiro é um governo predador ambiental. Não é à toa que a comunidade europeia se nega a assinar o acordo europeu com o Mercosul, se negou a assinar. Vários parlamentos estão dizendo que não vão assinar. E a Câmara de Deputados dos Estados Unidos, antes de ontem, tirou uma resolução de que os Estados Unidos não devem fazer pactos comerciais com o Brasil por, entre os motivos, pela questão da predação do ataque ao meio ambiente no país pelo atual governo federal. Nós tivemos, no ano passado, um recorde de desmatamento de São Paulo comparado aos últimos... Desculpa. No ano passado, nós tivemos um recorde de desmatamento no Brasil comparado aos últimos dez anos, pelos cálculos feitos por aqueles que medem o desmatamento. Então, realmente, nós esperamos rapidamente que esse governo federal caia fora do país, saia fora do governo, perca o poder, seja impedido o Bolsonaro e a sua turma, para que o Brasil possa olhar de novo, de frente, para as questões ambientais e retomar todo o estrago, todo o desmonte que esse governo fez na área ambiental do país, entre outras áreas na área ambiental. Também não temos o que comemorar, presidente. Vossa Excelência sabe do que eu estou falando e os vereadores que estão me ouvindo. Não temos o que comemorar em São Paulo, porque em São Paulo, os remanescentes das nossas matas, que já não eram muitas, estão sendo jogadas no chão todo santo dia, há alguns anos. Eu tenho denunciado isso, fiz aqui, temos aqui a cópia do segundo, da segunda versão do dossiê, devastação da Mata Atlântica na cidade de São Paulo, que nós estamos distribuindo, estamos noticiando, pedindo providências ao prefeito e ao governador, sem sermos ouvidos. Nenhuma providência efetiva tem sido tomada pelos governantes da cidade, do Estado de São Paulo, para impedir que essas quadrilhas derrubem a mata, loteiem as terras e vendam para pessoas que nunca terão o título dessas terras. E, por cima disso, com a derrubada dessas matas, prejudiquem, assoreiem os mananciais de água que servem às represas, que fornecem água para milhões e milhões de paulistanos na Zona Sul de São Paulo. Não quero, não podemos comemorar o dia 5 aqui na cidade nem no país. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu queria dizer que hoje eu lancei um abaixo-assinado virtual na internet, pedindo para que as pessoas assinem e pedindo para que a Câmara Municipal, essa casa, que eu pertenço há 20 anos, que os meus colegas vereadores permitam que a gente possa instalar a CPI que eu pedi, que eu solicitei. Teve 24 vereadores que votaram a favor, faltaram quatro. A CPI que vai identificar e vai punir, punir com a prisão, os responsáveis por essa devastação dos nossos mananciais, das nossas matas. Eu peço, o abaixo-assinado pede isso e pede ao prefeito e ao governador que possam tomar medidas imediatas, imediatas, para brecar, para cessar, para parar, para prender aqueles que são responsáveis por essas atitudes todas, coisa que o governo do Estado e o prefeito municipal de São Paulo não estão fazendo. Senhora Presidente, para me encaminhar aqui para o final da minha fala, eu quero fazer uma alusão ao que aconteceu ontem no hospital de campanha de São Paulo. Eu sou médico, então, por isso, tenho acompanhado muito de perto. Fizemos o Comitê de Combate ao Coronavírus na Câmara, que tem funcionado muito bem, com mais 25 vereadores participando e duzentos e tantas organizações não governamentais. Tem funcionado muito bem na parte de solidariedade e também na parte de esclarecimento e de mobilização virtual da sociedade. Mas eu tenho acompanhado muito de perto as contas, porque nós demos um cheque em branco na medida em que a prefeitura pode fazer as compras, as contratações, sem fazer licitação por conta da emergência da pandemia. Então, eu tenho acompanhado muito bem, muito, muito de perto, através do meu mandato, as compras de equipamentos, a contratação de pessoal, a implantação de obras de combate ao coronavírus. E eu queria dizer, presidente, senhoras e senhores vereadores, que procurando de maneira isenta, de maneira tranquila, mas de maneira firme, como eu sempre fiz, com cuidado com dinheiro público, até o presente momento, nós não conseguimos levantar nenhum tipo de irregularidade que seja necessário ser denunciada ou ser criticada ou ser questionada, inclusive, na justiça. Se isso acontecer e eu identificar algumas dessas questões, com certeza eu serei o primeiro, como sempre fiz em qualquer governo, a exigir que se tomem as medidas necessárias de proteção ao dinheiro público. O que aconteceu ontem no hospital de campanha, com aquela intrusão dos deputados, que tem todo o direito de visitar o equipamento público, mas tanto situação como oposição, quando for a um hospital, como eu sempre fiz, mesmo sendo oposição ou sendo situação, deve entrar de uma maneira organizada, não pode infernizar a vida dos funcionários nem dos pacientes. E o que aconteceu ali é a denúncia feita, terminando, presidente, e a denúncia feita de que há leitos vazios, é preciso também dizer que a instituição que toma conta daquele equipamento hospitalar não ganha nada pelos leitos vazios. Isso não foi dito e é preciso dizer. Então, nós estamos fiscalizando, sim. Eu tenho independência suficiente para fazer a minha fiscalização de forma totalmente tranquila, estamos fiscalizando. E se nós descobrimos qualquer coisa, o que não aconteceu até hoje, por isso eu quero aqui deixar o meu registro à Secretaria Municipal de Saúde, que está fazendo um trabalho bem feito, um trabalho absolutamente heróico, dando condições de São Paulo dar respaldo às pessoas que ficam doentes com a pandemia do coronavírus. Muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade da palavra. Legenda Adriana Zanotto